Tchê, zero um, vovô, só não faço bem o que não sei fazer DJ vai do pôster, Scrook Cuiá Batatinha frita, um, dois, três 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 Tchê, tchê Tchê, tchê Meusia Era um domingo, eu fui a praia Encontrei um macaco a comer banana Eu lhe pedi, ele me bateu Por chamar o vado, o vado também lidera O vado também lidera É nóis, nó popu Batatinha frita, um, dois, três 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 Papa grande e não maior, deu muita força e maturidade Agradeço meu grande Deus, digo o Pai Nosso que está no céu Não sou no céu como na terra, mas na terra te vejo pra quem crê Obrigado grande Senhor por esse belo Pura esse belo de um teu rebelo Stop No doubt I do it No doubt I do it No doubt I do it